Olha essa máquina Kodak, que delícia, tá aqui na tela em Brasil, vem pertinho, isso, vem, olha, que delícia, olha que barba de segurar, você bate fotos incríveis e tem uma resolução fantástica, muito melhor do que as outras, né, em termos de máquina fotográfica. Essa aqui é um dos modelos da Kodak, nós trabalhamos com todos os modelos, inclusive o modelo menorzinho, tá? Então a gente vai mostrar essa daí, que a resolução dela é sensacional. Eu tirei essa foto do Agnaldo, nosso câmera que tá com a gente hoje, do Edu, claro que a beleza deles contribui muito pra resolução perfeita da foto, certo? Eles são muito bonitos realmente. Quanto sai essa câmera? O preço dessa câmera, 18 parcelas sem entrada de 72 reais, é um super preço mesmo. Preço ótimo, gente, olha, a foto realmente... Tudo sem entrada essa semana, hein? A nitidez é uma loucura, hein? Muito boa mesmo. O Agnal tá se adorando aí, se olhando. Vamos lá, me dá preço de um micro. O microcomputador Pentium de 100 MHz, a gente tem o modelo aqui, vou dar o preço sem o kit multimídia. Modelo básico, com motor Super VGA colorido, HD de 1 giga. Preço dele, 18 parcelas sem entrada de 119 reais. E uma versão 133 MHz, já mais avançado com kit multimídia, caixa de som, microfone, e mais um software com 20 títulos em CD-ROM, placa de fax modem, monitor de 15 polegadas e Windows 95. Nossa, tudo isso sai quanto? 18 parcelas sem entrada de 222 reais. Beleza, você leva um super equipamento pra tua casa. Vamos fazer o seguinte? Super equipamento. Tem impressora, tem preço realmente de arrebento, tá muito facilitado. Você tá vendo aí, estoque, eles montam aqui. É, tudo montagem nossa, vocês tão vendo que nós temos uma grande quantidade de microcomputadores que é pra pronta entrega mesmo. Temos vendido muito devido a essa promoção que a gente tem feito, né? Essa semana sem entrada, pronta entrega, 5 anos de garantia de serviço, 3 anos de garantia de reposição de peça nos equipamentos da TN. Dois endereços, Rodos Pinheiros? 358 ou Radial Leste 3852, telefone 0800 150 600. Não perca essa semana. A TN Brasil, dá um sorriso, vai. Dá um sorriso bonitinho que eu vou tirar uma foto sua agora. Sou eu, isso tá lindo. Tirei.